E aí, família Zueira, tudo bom com vocês? Bom, antes de eu começar com o vídeo aqui do Botafogo, gostaria de informar que o vídeo de hoje é patrocinado pela 1XBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros times de futebol. E como boas-vindas, você tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom ZUEIRA1X, como está passando na sua telinha, você dobra o valor da sua aposta. Exemplo, se você apostou 50, vai virar 100. Apostou 100, vai virar 200. E olha, lá não é só futebol não, tá? Tem milhares de esportes, basquete está pegando fogo. E tem cassino para você se divertir. Então não perca tempo. A plataforma é simples de navegar, segura, e eles pagam tudo via Pixi rápido para vocês, tá? Vou deixar alguns jogos aqui do futebol feminino de hoje para você já sair fazendo uma graninha. Se você entender um pouquinho de futebol e der uma sorte, você vai fazer uma boa grana. Hoje tem aí, vamos ver. É o Bahia e Corinthians, Real Ariquimes versus Santos, Atletico, Palmeiras, Grêmio e São Paulo, Real Brasília versus o Cruzeiro, Flamengo e Internacional. Então não perca tempo. Vá lá na 1xbet. Dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Caiu no tapetinho! Já era! A frase do novo hit da torcida, embala o Botafogo. E não é que caiu nas graças do Luiz Castro também? Já ouvi sim, é bonita. E o time continua 100% de aproveitamento no gramado sintético do Newton Santos, venceu os seis jogos em casa no Brasileirão. A vitória contra o Fortaleza teve a assinatura do Tiquinho Soares. O quartineiro do campeonato fez os dois gols. O segundo com um tiquinho de sorte. Tinha acabado de perder um pênalti contra o Atlético, mas dessa vez a bola sobrou de novo. O líder do Brasileirão chegou aos 24 pontos. Não consigo fazer um balanço do campeonato de forma tão precoce. Sei que tem uma equipa que quer muito ganhar, isso é o que mais me interessa. Agora o Brasileirão dá um tempo, por causa da data FIFA. O próximo jogo do Botafogo é só no dia 22 contra o Cuiabá. E depois da vitória contra o Fortaleza, o time ganhou quatro dias de folga. Eu vou a Portugal, já lá não vão uns meses largos. Outros também vão descansar em outros lados, nos seus países. E é bom para todos. Quatro times garantiram uma vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. O Botafogo passou por cima do 3B do Amazonas. 7x1, que passeio, hein? Três gols da Kellen. Na semifinal vai pegar o Fluminense, que ganhou nos pênaltis do JC, também do Amazonas. A outra semi da Série A2 do Brasileirão vai ser entre América Mineiro e Bragantino. E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, o Botafogo está de férias, a miniférias. Quatro dias de descanso aí. Depois disso, o Botafogo vai retornar sexta-feira aos treinamentos. E aí serão seis dias seguidos de treinamento intensivo, forte, hein? Para o Botafogo retornar depois ao Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá fora de casa para manter a liderança, né? Lembrando que agora os times estão ali muito coladinhos. Palmeiras, o Flamengo encostou. Então as diferenças são poucas, mas o Botafogo é o líder. Então ele tem que manter para isso. Vai ter essas férias, quatro dias, que é o suficiente para os jogadores ficarem com a sua família, curtirem um pouquinho. O que estão se recuperando, né? Recuperar aí para voltar. E depois, sexta-feira, todo mundo de volta se representando lá para o Botafogo voltar ainda mais forte para esse jogo contra o Cuiabá aí, que é muito importante. O Botafogo tem total condições de vencer o Cuiabá lá. Não pode perder pontos para times... Cuiabá está no meio de tabela, mas não importa, né? O Botafogo é a orelha do campeonato. O Botafogo aí, seis jogos em casa, seis vitórias no campeonato brasileiro. Tem apenas um empate aí, se não me engano, apenas com a LDU pela Sul-Americana. Não sofreu o gol também. O único gol que o Botafogo sofreu foi na primeira rodada contra o São Paulo, que o jogo foi 2x1. O gol do Carelli, se não me engano, do São Paulo. Então o Botafogo está muito bem em casa. Vamos ver como é que está fora. Fora não está ruim, mas dá para melhorar, né? Aquela vitória que deixou escorrer ali pelas mãos contra o Goiás. Acontece. O Fluminense também empatou ontem. O Fluminense venceu por 1x0, depois por 2x1. E no final tomou o gol do Goiás, também perdeu ponto para o Goiás. Mas o Botafogo não pode perder pontos para esses times que estão ali, que sabe que não vai brigar por muita coisa no campeonato. O Botafogo acho que só falta o Palmeiras, né? Dos times aí que... Tradicionais do Brasil. Foi o Atlético Mineiro, o Flamengo, o Corinthians, o Galo... Mas quem? Mas quem? O Fortaleza, que também é um time muito chato, brigar na parte de cima, não por título, mas talvez uma Libertadores. Eu acho que só falta o Palmeiras, né? Desses times aí, só falta o Palmeiras. O Botafogo venceu o Flamengo, o Fluminense, a gente o Fluminense. Vencemos o Galo, o Corinthians, o Fortaleza. Rapaz, que campanha do Botafogo. O que me preocupa é esses times aí. Goiás, Curitiba, o Vasco. Vencemos o América Mineiro. Vamos ver. Vamos pegar aí. Mas o time verde, né? Cuiabá é um time verde também. Vencemos um, perdemos um. Vencemos o América Mineiro, perdemos pro Goiás. Vamos vencer o Cuiabá e depois o Palmeiras aí em sequência de time verde serão derrotados aí. Se Deus quiser. Galera, quero mandar um abraço aqui pro Carlos, tá? Tá pedindo um abraço aí pra ele. Pra galera de Araguaiana, Tocatins. E tem mais um aqui, ó. Manda um salve para os alvineiros de Alexinha, de Goiás. Não tem o nome dele aqui. Mas pra vocês aí, de Alexinha, Goiás. E para Araguaiana, Tocatins. O Carlos pediu. Um abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. E dá a moral aqui o canal, pô. Você é novo, né? Não é novo. Já tá vendo os vídeos, mas não se inscreveu. Tá vacilando pra caramba igual o Rafael. Tá? Seja novo, Rafael. Não vacile. Rafael todo jogo. Tomando um cartãozinho amarelo pro meu tempo, hein? Ó a casa de apostas aí. Não tô querendo dizer nada. Só foi um diabinho que falou aqui no meu ouvido. Enfim, tá estranho esse negócio aí, Tiquinho Soares. Os goleiros estão de olho em você. Você é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Bater pênalti um pouco diferente. Começar a mudar. Bater mais pro direito. Na parte de baixo. No meio do gol. Ficar batendo ali. Pro lado esquerdo. Meia altura. Os goleiros estão indo lá. Tem que treinar um pouco mais sobre isso aí. Nem sempre a bola vai voltar ali pra você de graça. Como aconteceu nesse último jogo. Então, vamos treinar. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer notícia importante do Botafogo, eu volto pra falar com vocês. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.